A noite é muito mais escura, perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Outro tem que levantar pro MC poder vencer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Primeiro ou, 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 3, 2, 1 e vai! A noite é mais escura, perto do amanhecer Hoje, nessa noite eu vim matar o LZ Que eu não sei o que significa o céu arrombado Certeza que o LZ deve dar sua mente, porque esse é lesado Mas aqui eu já vou chegando, então, que eu tô ligado Bem aqui eu tô tranquilão, ah que pena Por isso antes fosse, se fosse até o beat Você combinaria com o Fat Joey? Então, sabe que aqui eu já voltei Então, eu já vou chegando, eu te maço nessa improvisação Então LZ, pode vir na pura sede Que hoje eu vou te matar, bato por cima, cadê o seu? Cê sabe que quando eu rimo, na rima eu tiro o teu sangue Hoje eu bato cabeça, tô jogando igual se dane Você sabe, não sabe, não sabe do meu vulgo LZ É de Leozão, eu não sei o do outro mundo, tudo bem Você sabe que eu faço freestyle verdadeiro Oito por oito, cê sabe, mano, cadê o isqueiro Mas eu não sei, quero acender o meu paeiro É desse jeito, aham, cê tá ligeiro Que cê apanha, você sabe, não aguenta Cê é moleque, cê não pega o meu rap Você, ah, falta uma rima Três, dois, um, rima Então eu não entendi, coitado desse xará É que Leozão já tinha, o otário teve que abreviar Por isso, é que eu já vou chegando, meu parceiro Aqui cê não consegue, hoje eu te boto em medo É desse jeito É, pra camarada É desse jeito, cê sabe que, meu mano Você cedeu, é Luizão já tinha Mas só que o LZ é meu, cê tá ligado Que eu grafito com a minha letra, com a minha alma Você rima essa porra, mas, meu mano, sempre calma Ô Leo, o Gordão, espera um momento Cê perdeu no ar e a gente nem tá correndo Por isso, que eu já vou chegando aqui na rinha A sorte é que a rap não é descida Calma lá, meu mano, que a minha rima te ensina Você com esse oclinho parece o salvador da rima Tá ligado, que eu falo na rima Cê é capaz, eu sou gordão mesmo E você, tem uma cara de bolacha Sim, sim Mas, mano, cê não consegue Sim, sim Por isso, aqui, cê é moleque Então, meu parceiro, bem aqui, eu já te falo Como assim, galera, o Pericles não tava aposentado? Então, sim, sim Passa rima, é não, não O Pericles aposentado Mas, só que eu não É desse jeito que eu falo Cê calma lá, que o beat vai acabar E no outro, eu vou te matar Eu amo assim, ó Eu amo assim, ó Se o beat é dois mil, o rap tem que mandar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se você quer rap bom, joga as duas mãos pro ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Viver no outro Seja bom Seja bom Que cê aguenta na outra vida Eu pego no supino ainda Pode pá, que agora eu tenho mais dois versos Mas pode pá, que eles vai ser Pra te matar, cê tá ligado? Vou cortar o teu pescoço Igual você Ah, que merda, mano Vou te compro a rima boa Bem aqui nesse teu nome Se eu fosse a idiota Morria de fome Por isso Bem aqui eu vou chegando Meu parceiro Eu tô ligado Cê não joga bem Cê é guerreiro Ele deu faia Mas ele fica pra trás Por isso, mano Eu vou chegando Cê não é eficaz Tá fazendo academia Uau, que rima boa Me diz quanto que cê tá aguentando Nessa rosca Eu tô que aguenta nessa rosca Cê sabe Na calma Sou sempre monge Se eu vou morrer de fome Pra você Calma lá que pra morrer de fome Eu ainda tô longe Cê tá ligado Que eu falo Tem bagagem O quanto broma Foi pra essa molecagem Pra crescer logo Esse barril Você sabe Que o teu rap Não passa de sacanagem Tá suave, mano Eu também Jogo igual zagueiro Sou magrinho Mas batu Igual três pedreiros Por isso Bem aqui eu já vou chegando Cê não tem swag Hoje eu vou Te jantando nesse rap É desse jeito Que eu mando Pra tu ver Se é zagueiro Também sou do carrinho Igual pique Você não pega A minha rima Você sabe É levada Zagueiro de bosta Que não arma nada Ele é carrinho Igual pique Mas aqui eu tô insano Tô ligado Cê não manda Não faz freestyle De ano Tá suave Por isso Mano Não atiça O coitado Tá perdendo Rebaixado Igual Corinthians Essa última Rebaixado Igual Corinthians Cê freguês Eu não sou fã De basquete Vamo lá Marca de três Vamo lá Rimei errado Igual Corinthians Vou ser rebaixado Cê não é Mas eu sou Por isso Mano Eu te falo Eu sou fã De basquete Onde cê acaba E tá errado Fica suave Por isso Bem aqui Cê não se aprume Eu tô só de três Arremessando Igual Corinthians Cê não se aprimei Cê não se aprimei